Eu vim aqui para adorar Eu vim aqui para te louvar A Jesus, o rei da glória Que está nesse lugar Ele é o Deus de Abraão Deus de Isaac e de Jacó Você hoje que está na prova Mas você não peleja só Então fique na posição E não pare de adorar Porque o varão de branco Já desceu neste lugar Olha, desceu, já desceu, já desceu o varão Olha, desceu, desceu, está com a espada na mão Olha, desceu, já desceu, já desceu o varão Olha, desceu, desceu, está com a espada na mão Eu vejo o anjo lá na porta Tem outro anjo aqui em cima do altar Tem um anjo aqui no meio Te dando a espada pra você guerrear Tem um anjo lá na porta Tem outro anjo aqui em cima do altar Tem um anjo aqui no meio Te dando a espada pra você guerrear Pegue na espada e maneja ela Pegue na espada e maneja ela Pegue na espada e maneja ela E vai cortando e segue, dá e corta essa vela Pegue na espada e maneja ela Pegue na espada e maneja ela Pegue na espada e maneja ela E vai cortando e segue, dá e corta Concorda Eu tô, eu tô, eu tô sentindo, vai Eu tô, eu tô, a lá, bãe, chú É leve, cá, bãe, é leve, caí, vai, vai Eu tô, eu tô, eu tô, a live, né A live, cai, fé, a live, a nu, fé É leve, cai, cai, bãe, chú A live, cai, vai, 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 vai Olha o manto aqui, olha o manto lá Hoje o meu pai tá aqui Olha o manto aqui, olha o manto Vai, 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 vai A live, é leve, cá, bãe, vai Faço de quebra, sai É leve, na vó, fé, se ele me cai A live, cai, a live, cai, a live, cai É live, achou, oh, sai Eu tô sentindo, vai, eu tô sentindo, vai Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Olha, olha o manto aqui, olha o manto lá Hoje o meu pai tá aqui, neste lugar Olha o manto aqui, olha o manto lá Hoje o meu pai tá aqui Vai, vai, começa, começa, começa a adorar Adora, adora, olha, começa a adorar Adora, adora, olha a começa É leve, cá, bãe, a chute, é, vai, vai Eu tô, eu tô A live Eu tô sentindo, Deus Eu tô sentindo, pai É leve, a chai, a live Eu tô quebrando maldição aí, ó Ele tá quebrando maldição aqui, né? Ele tá quebrando maldição aqui, né? Ele tá quebrando maldição Ele tá quebrando maldição Ele tá quebrando maldição Ele tá quebrando maldição aqui, né? Ele tá quebrando maldição aqui Ele tá quebrando Olha, 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 olha Deus tá quebrando o laço de bó É laço de bó Relação de mortes Relação de mortes O quarto anjo está aqui O quarto anjo está aqui O quarto anjo está aqui É, 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 é É, 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 é Vai, vai Vai, vai, recebe aí, vai É a unção drovada É a unção drovada E é a unção drovada E é a unção drovada E é a unção E é a unção E é a unção Eu tô vendo o anjo aqui neste lugar Eu tô vendo o anjo aqui E é a unção drovada Segura baixinho, segura baixinho Segura baixinho Eu vou fazer água aqui Neste lugar que Deus tá mandando fazer Eu quero que você Que está de sandália Tire a sandália dos seus pés E você que tá de sapato Fica só de ver Eu quero ver se vocês vão suportar agora Eu quero ver se vocês vão ficar parados aí E não vão sentir a presença do meu pai E você que está aqui neste lugar É leve, camada, faça o decém O Espírito Santo tá me dizendo Que vai passar um ponto aqui neste lugar Eu vou contar de um até dez Eu conto um Eu conto um Eu conto dois Eu conto três Eu conto quatro Eu conto um, eu conto dois, eu conto três, eu conto quatro, eu conto cinco, eu conto, eu conto sete, eu conto oito Eu conto um, eu conto dois, eu conto três, eu conto quatro, eu conto cinco, eu conto seis, eu conto sete, eu conto oito, eu conto nove, nove e meia Eleve Camará, eleve Camará, eleve Camará, eleve Camará, eleve Camará Eleve Camará Eleve Camará, eleve Camará, eleve Camará Eleve Camará, 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 eleve Cam E sobe num altar E sobe num altar Ei, 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 ei Tem fogo aqui, tem fogo aqui